Primeiro-ministro de Portugal, António Costa, bem-vindo a esta conversa com a ONU News em português. Qual a mensagem para a Assembleia Geral das Nações Unidas este ano? Uma mensagem fundamental é que, mais do que nunca, o mundo precisa de Nações Unidas fortes para responder aos grandes desafios globais que tem pela frente, o mais importante dos quais, que depende da nossa sobrevivência, são as alterações climáticas, mas também aqueles que são mais urgentes, como a emergência de uma guerra que só aparentemente é uma guerra na Europa, mas que é uma guerra que verdadeiramente hoje atinge todo o mundo, porque ameaça o mundo inteiro com uma crise alimentar, com uma crise energética e, portanto, tem consequências globais. É uma grosseira violação do direito internacional, é preciso parar a guerra, restabelecer o direito da Ucrânia à sua soberania, à integridade do seu território, ao seu direito à paz, mas é essencial também respondermos à crise energética e alimentar que esta guerra está a desencadear e, para isso, é fundamental, por exemplo, clarificar que as sanções que são necessárias a aplicar à Rússia não podem embranger os bens alimentares, não os fertilizantes, seja na sua produção, seja no seu transporte, seja nos seus meios de pagamento, porque, senão, muitos países do continente africano ou da América Latina sofrerão muito duramente com esta guerra. É uma guerra que surpreendeu a todos, a Europa e o mundo. Nesta Assembleia Geral, o presidente Zelensky pediu uma intervenção mais forte das Nações Unidas, há notícias de mobilização parcial de militares na reserva e até uma retórica de uso de armas nucleares. Até que ponto Portugal está preocupado com esta situação? Falo do primeiro-ministro e também dos seus colegas na União Europeia. Bom, eu acho que as últimas declarações da Rússia são muito preocupantes, porque, num momento em que todos ansiávamos que pudesse haver sinais positivos para criar um diálogo sério e sustentado, tendo em vista o cessar-fogo e o fim da guerra, num momento em que tinha havido sinais positivos, graças às forças do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, para desbloquear a exportação dos cereais, que este momento desta Assembleia Geral pudesse ser um momento em que houvesse sinais de que podíamos avançar para a paz. Infelizmente, a mensagem da Rússia foi a pior possível. Foi que, em vez de caminhar para a paz, vai caminhar para a mobilização geral, tendo em vista reforçar o seu esforço de guerra e tendo mesmo recorrido a ameaças absolutamente intoleráveis, como a da possibilidade de recurso às armas nucleares. Ora, tudo o que o mundo precisa não é nem do maior esforço de guerra e muito menos de ameaças irresponsáveis sobre os usos de armas nucleares. O que o mundo precisa é daquilo que o Secretário-Geral das Nações Unidas designou, uma grande coligação mundial, desde logo, pela paz. E que saída é que vem para este conflito? Bom, a única saída possível é aquilo que passa pelo respeito do direito internacional. Para um país com a dimensão de Portugal, o direito internacional é a melhor garantia de sua própria existência, da sua soberania, da integridade das suas fronteiras. Nós, durante muitos anos, como todos aqueles que somos doofnos nos recordamos, lutámos muitas vezes quase sozinhos para que fosse garantido o direito à independência e à autodeterminação do povo timor-leste. Foi muito difícil. Muitas e poucas pessoas no mundo sabiam o que era timor, o que era metade de uma ilha, entre milhares de ilhas governadas pela Indonésia, mas a verdade é que foi precisamente o respeito do direito internacional que garantiu, há cerca de 20 anos, que fosse exercido o direito à autodeterminação por parte do povo mauber, que pudessem ter escolhido a independência de Timor-leste, e hoje a independência de Timor-leste, é uma realidade. Ora, o direito internacional não pode ser válido umas vezes e ser esquecido outras vezes. É a garantia de que todos temos, que existe um tratamento comum de igualdade efetiva entre os Estados e que a lei do mais forte não se impõe à força da lei. E, portanto, quanto menos força militar, económica, poder internacional tem um país, mais necessário é a defesa do direito internacional, porque é aquilo que garante que todos, independentemente da força relativa que têm, têm direito à proteção da comunidade internacional. E, portanto, neste momento é fundamental que a comunidade internacional lhe diria-lhes uma mensagem muito clara à Rússia, que a Rússia tem de respeitar o direito internacional. Tem mesmo um dever acrescido de respeito pelo direito internacional, enquanto mesmo permanente do Conselho de Segurança, e que a Ucrânia tem o direito a ser protegido. E um dos efeitos desta guerra, sendo-se em Portugal, são os refugiados ucranianos, que vão chegando a cada dia. Esta semana, conversei com o Ministro da Educação, que disse que havia ainda abertura para receber estudantes, alunos, portanto, ucranianos, e que se estava lá a adaptar a situação ou a realidade da educação portuguesa para acolhê-los. Como é que vê este acolhimento no seu país? Ainda há espaço? Precisa de alguma intervenção? Há sempre espaço em qualquer país do mundo para acolher refugiados. Isso é um dever que todos os países do mundo têm, de assegurar a proteção internacional a quem dela carece. Não há dificuldade dos países. É um drama para as pessoas. Ninguém é refugiado de livre vontade. Eu tenho a certeza que todos os ucranianos que procuraram agora a proteção em Portugal, por muito bem acolhidos que estejam a ser em Portugal, o seu sonho é nunca terem saído da Ucrânia e poderem regressar à Ucrânia o mais rapidamente possível, porque eles não foram para Portugal para o gosto. Eles foram para Portugal para se protegerem, fugidos da guerra e a fugir da invasão da Rússia. Portugal tem uma longa tradição de assegurar a proteção internacional. Temos também uma longa tradição, infelizmente, de ter procurado proteção internacional quando vivíamos em vida dura, quando vivemos sobre os ataques, quando a Inquisição governou o país. Portanto, ao longo dos séculos, muitas vezes os portugueses procuraram refúgio. Portanto, percebemos bem a importância do direito ao refúgio, da proteção internacional e é com gosto que a asseguramos. Procuramos fazer do melhor possível, da melhor forma possível. Temos muito orgulho do trabalho que as nossas escolas estão a fazer para assegurar a continuidade de estudos das crianças e dos jovens ucranianos. Nós tínhamos uma experiência extraordinária de uma iniciativa lançada pelo nosso antigo perante da República, Jorge Sampaio, de conceder bolsas de estudo para os refugiados sírios poderem continuar os seus estudos superiores nas universidades portuguesas para que não houvesse uma geração que fosse impedida de continuar os seus estudos e que será uma geração fundamental para o futuro da Síria, como esta será para o futuro da Ucrânia. Portugal acabou por ter, proporcionalmente, muitos refugiados ucranianos por uma razão fundamental, é que é um país que já tinha uma comunidade ucraniana instalada há mais de duas décadas e muito bem integrada na sociedade portuguesa. Portanto, as pessoas, quando tiveram de sair, procuraram naturalmente ir para países onde tivessem familiares, onde tivessem amigos, onde tivessem referentes e onde fosse mais fácil poderem se integrar. Senti que há algum receio em Portugal, principalmente por parte das jovens, portanto, que este fluxo de ucranianos acabe levando algumas oportunidades. Senti isso? De alguma forma, Portugal está a preparar-se para este ambiente? Não, não creio que existe esse problema. Portugal, neste momento, está praticamente em pleno emprego, estamos com uma taxa de desemprego de 5,9%. Em termos históricos, é o mais baixo nível de desemprego e temos também o mais alto nível de atividade e de emprego que temos. Felizmente, o país este ano vai ser, segundo a Comissão Europeia, o país da União Europeia, que maior crescimento económico vai ter. Para o ano, o crescimento não vai ser tão forte, obviamente, como o deste ano, mas vai continuar a ser positivo. Portanto, oportunidades, felizmente, estão-se a criar e não há um problema de oportunidades. Aquilo que é fundamental é, pelo contrário, nós temos em todos os setores de atividade e em todas as regiões do país a mesma carência de mão de obra. Agora, a generalidade dos refugiados ucranianos que vieram, são sobretudo mulheres e crianças, muitos não estão ainda inseridos no mercado de trabalho, porque vieram em situações muito traumáticas e, portanto, têm que, obviamente, ter o espaço e o tempo necessário para ultrapassar o trauma da guerra que enfrentaram e muitas também estão a ver quando é que podem regressar à Ucrânia, conforme a situação se vai estabilizando. Muitos, aliás, que entraram, já regressaram, tiveram condições, felizmente, de regressar às suas terras de origem e isso é bastante positivo. Agora, Portugal não tem só refugiados ucranianos, tem refugiados de outros, de múltiplos países do mundo e temos, incluindo Lodóvios, não, e sobretudo muitos, e uma imigração muito forte e, agora, recentemente, revimos a lei de imigração para pôr em prática o acordo de mobilidade que assinámos com os países da comunidade de países da língua portuguesa para assegurar o direito à mobilidade e o direito de livre entrada em Portugal de todos os cidadãos dos países da lusofonia. da lusofonia da lusofonia da lusofonia da lusofonia pela lusofonia doente doente da lusofonia A CIDADE NO BRASIL